Salve, salve meus queridos, minhas queridas, meus manos e maninhas, bom galera, hoje eu vou começar o vídeo com uma notícia muito triste, a qual eu venho compartilhar com vocês, na manhã de segunda-feira, alguém maldosamente venenou meu cachorro, Jake, como eu venho chamando aqui no vídeo né galera, no sábado de manhã, até minha esposa me acordou e ele estava tendo uma convulsão e a gente chegou à conclusão que ele foi envenenado, a gente tem um lote aqui atrás galera, então tem os vizinhos aqui atrás, alguns tem gatos e alguns tem cachorro, a gente não sabe quem é e tudo, mas eu já vi quando criança, várias vezes cachorro morrer por envenenamento e foi exatamente o que aconteceu com o Jake, eu tentei fazer a ressuscitação no peito dele, mas já estava, o batimento estava bem fraquinho e ele estava vomitando né, então com muita imagem na minha cabeça até hoje, por isso que eu não trouxe nenhum vídeo aí, até hoje né, até agora, eu ainda estava pensando se eu ia continuar a jogar esse jogo, porque tem um cachorro então vai me lembrar sempre, mas como eu decidi né, continuar com o jogo aí mesmo com essa tristeza aí no peito galera, mas agora eu vou te retirar o nome do Jake do jogo né, que eu estava usando e vou continuar com o nome do cachorro que é do jogo mesmo aí, que é Bullet né, vou continuar usando e o Jake fica na nossa lembrança aí pelo resto da vida, beleza galera? Então, bora pro jogo aí com o Jake Rafael Gameplay, como eu venho prometendo, vou terminar e finalizar todos os jogos, mas conheço infelizmente com o cachorro presente no jogo, infelizmente não vou terminar com tanta alegria, como eu queria terminar esse jogo, mas como eu prometi eu vou trazer o jogo inteiro pra vocês e pra quem está começando a jogar ele, tem muita gente já começando a jogar esse jogo e está pegando muitas dicas comigo, então vamos lá galera, bora pro jogo com o Jean Rafael Gameplay, vamos ver o que a gente pode fazer aí, eu tenho algumas coisas aí, porque eu não achei no jogo ainda, então vamos ver como é que a gente faz isso daí funcionar, beleza galera? Um abraço a todos, obrigado a todo mundo pelas mensagens de carinho aí a respeito do Jake, obrigado a todas as pessoas aí que vêm me acompanhando aí no canal, se vocês estiverem gostando, estiver curtindo galera, eu peço que vocês compartilham as suas redes sociais, você que está sempre visitando o canal, ou só visualizando, se inscreva no canal, ative o sininho aí pra ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aí, beleza galera? E atualizações dos jogos que eu venho trazendo e jogos que eu irei trazer, beleza? Então, bora pro jogo aí, ver como a gente consegue finalizar esse jogo o mais rápido possível, porque eu quero finalizar ele o mais rápido possível, beleza galera? Então bora lá! Então galera, ó, vamos retomar o raciocínio de onde eu parei, eu tava precisando de uma manivela na qual eu já achei aqui, né? pra fazer isso funcionar, e aqui agora galera, eu tenho que procurar, porque no vídeo, pelo vídeo tem um negócio de pressão, né? Aqueles, negócio de pressão aqui, eu preciso achar aquele negócio que tá faltando, e aqui eu já rodei bastante, né? Como vocês viram aí, no último vídeo aí, quem acompanhou, viu que eu tenho que tirar, retirar esse troco daqui, eu preciso desse, é um medidor de pressão que eu vi, né? Na verdade ali, eu acho que é um medidor de pressão, não é nada de um, de colocar negócio não. Mas pelo que eu vi no vídeo, galera, eu deixei algumas coisas passar, então eu vou tentar, eu vou procurar esse medidor de pressão que eu acredito que esteja em algum acampamento, né, galera, porque eu deixei passar, se eu não me engano, são três acampamentos, e esse lá, um negócio de, esse manutenção aqui, né, do Shed, né? Esse que sempre desconei. Assim, né, aqui eu, eu já tinha acendido que eu enfrentei uns bichos doidos aqui, então eu vou lá, porque eu acredito que alguma coisa eu deixei passar por aqui, ó, e aí eu tava revendo, né, então eu já rodei tudo, galera, eu já, já, eu rodei, eu já, eu rodei, e não consegui achar, né, o que eu tava querendo, que ali só falta o medidor, então se aqui, ó, um negócio de manutenção, provavelmente ele tá por aqui, só que eu não sei onde é que tá, entendeu? Ou se ele tá na outra, no outro acampamento lá, porque é o que eu acredito, só o que falta ali, né? Então, eu rodei, eu olhei, ó, o mapa aqui, ó, tem esse mapa aqui, galera, ó, aonde, é, fala exatamente o que, ó, onde você está, né, você está aqui, né, no caso. Eu já rodei em tudo aqui, galera, ó, já rodei em tudo aqui, né, eu acabei de sair de lá, daquele, da madeireira lá agora, mas vamos ver aqui, eu vou olhar bem direitinho aqui, galera, deixa eu, é, porque eu tô achando, que eu tô deixando passar alguma coisa aqui, então, se ele consegue achar alguma coisa, porque as peças, elas estariam distribuídas em todos os lugares, então, naquele outro acampamento lá que eu fui, que tem um madeirão que eu fui lá, eu consegui achar a manivela lá, que eu coloquei lá, e tá, e aqui eu acho que tá o, 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 o medidor de pensão, porque eu acho que é só o que eu preciso pra terminar. Eu já entrei no meio desses mapas, já me breguei, eu já fiquei totalmente perdido, eu acho que, por alguma parte aqui, gente, que eu deixei passar batido, gente, sabe, é, porque, às vezes, as coisas vão ficando aleatoriamente, ou no alto, ou no chão, então, eu vou procurar, porque provavelmente, eu vou achar, galera, ó, o que eu disse com vocês ali, ó, por isso que eu falei, eu revisei, eu tinha visto esse negócio, eu já tinha passado aqui, eu vi esse negócio no vídeo, no meu vídeo anterior, que acompanhou, viu, só que eu tava, passei tão rápido aqui, que eu acabei não prestando atenção, nesse ponto aí, eu passei por aqui, ó, olhando por aqui, tentando, olhando por aqui, mas eu, aí, quando eu revi meu vídeo, que eu fui ver, que eu já tinha passado por esse negócio, entendeu, aí eu pensei, assim, pô, só deve ser lá, pode ser outro lugar, então, eu tenho que fazer o, 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 o bullet lá, buscar aquilo lá, né, fazer ele, ele tá aqui, olha aí, 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 Então tem que fazer de novo. Ele vai pegar uma. Eu acho, galera, que é o último componente aí que a gente estava procurando que é pra gente fazer uma... Bom, eu já tinha achado a manivela e tudo, então é isso mesmo, galera. Vamos conferir se é isso mesmo. Então... A gente fica um pouco meio perdido aqui, porque... Vamos lá, né? Então vamos lá, né? A gente vem por aqui. Agora eu... A partir daí, galera, eu acho que se eu não me engano, eu parei na... Eu tinha mexido até... Acho que eu tinha até mexido no meu carrinho. Vamos lá, né? Eu vou fazer o caminho que a pessoa que gravou fez, né? Aqui... Eu acho que é só isso mesmo que falta, o componente que falta aqui, ó. Bom, agora... É aquela parada de mudar a realidade, né, galera? Não, ela já está... Mas já está aqui o negócio aceso, né? Então... Vamos lá. Aí ele fala ali, galera, se eu não me engano, é pra deixar o... A pressão que ele fala lá é pra ficar no verde, né? Uma tela no verde, se eu não me engano. Aí você tem que ficar aqui regulando aqui. Tem que puxar lá, ó. Pra liberar o caminho no qual nós paramos aí, né? É o tronco, cara. É o tronco de um senhor tronco ali, né? Que está puxando ali. Na verdade, galera, não é nem tão difícil, assim, sinceramente, que quando você achar as coisas, quando você olhar direitinho o mapa, você consegue, você lê o mapa quando você chega ali, é mais essa coisa de mudar a realidade, sabe? A câmera vai mudando a realidade das coisas, então... A câmera é mais a questão de você perceber em certos lugares que, por exemplo, abrir a porta com a câmera, eu vi isso aqui funcionar como fazer na realidade, voltando a fita, né, galera? Então... É... Deixa eu... Não sei o que que eu tô chegando, né? Vamos pro carrinho agora e vamos ver o que é que vai acontecer aí nesse... Nesse... Ocorrer... Onde é que isso vai levar a gente, né, galera? A gente já passou ali por várias coisas, né? Tá bom. Tô aqui... Tá falando ali sobre como é que faz, né, pra trás, pra preligar, então, né? Aqui a gente já reviu várias vezes, então, o quê? Bora lá... Tô cá pra frente aqui, né? Agora que ele já liberou ali... E vamos lá ver onde você vai levar a gente aí, galera. Eu, sinceramente, tô esperando muita coisa louca aí nesse jogo. Ixi, galera! Acho que tá indo mudar errado. Não é pra ir pra lá, não? Pera aí... Tá errado, né? Tá errado. Tem que passar lá direto, né? É, gente? Tem que passar lá direto. Não tô subindo pra cá, não. É que eu já vi já tudo, né? Eu não entendi, não. O que que ele foi... Eu só volto aqui, né? Ah, gente, ali no negócio ali tem um treco ali pra você mudar o caminho ali, ó. É ali, ó. É porque eu acho que tá... Esse negócio aqui, ó. Onde eu tô mirando ali, galera. Isso aqui, ó. É... Você muda o negócio. Mas eu lembrei. Isso mesmo. Você tem que mudar ali. Eu lembrei disso. Ó, vou lá. Deixa eu... Acho que é aqui, ó. Isso aqui mesmo, ó. Tem que mudar isso daqui, gente, ó. Aqui. Eu acho que agora tá certo. Acho que vamos passar direto agora. Vamos lá ver se a gente tá... Vamos lá ver o caminho certo, né? Porque... Bom, galera, como eu tava dizendo pra vocês, né? Do tamanho... De uma maldade... Extrema, né? Fazer isso com um cachorro. Nunca fez maldade com ninguém. Porque mordeu ninguém. Só latia. Como qualquer outro cachorro late, né, galera? Então... Matar um cachorro envenenado assim, cara, é... Muita sacanagem. É maldade demais, sabe? Que Deus tenha piedade da alma a essa pessoa. Porque eu não tenho, não, galera. Como eu tenho dito, eu não tenho, não. Porque ele faz isso com um cachorro na maldade. Se... Gustavo Anato chegar aqui na porta da minha casa e falar... Ó, seu cachorro tá latindo alto. Tá incomodando, entendeu? Eu gosto de acabar com um cachorro no norte e matar um cachorro assim, cara. Agonizando, gosto de sofrer pra caramba. Pô, tô triste pra caramba com isso aí, cara. Sinceramente, cara. De uma maldade que... Se eu encontrasse responsável, não sei nem o que eu faria, não, cara. Sinceramente. Bom, galera, ó. A gente tá indo pro lugar bem sinistrão ali no meio da... No meio da mata aí. Eu vou ficar aqui, porque eu... Eu vou ficar olhando pro planet aqui, galera. Porque ele vai ver alguma coisa, se alguma coisa aparecer, né? Essas coisas como você tá rodando de mais um lugar... Que você e a gente vai passar e vê que toda vez que a gente passa de um lugar pro outro... Sempre tem uma treta que acontece, né? Eu tô escutando o bagulho de alguma coisa, galera, ó. Aí, ó. É só o drag sinistro aí de novo, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Olha só. Bom, galera. Alguma coisa que tá batendo ele aqui. Eu acho que essas coisas que estão batendo, ó. Olha só. Que doido, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Nossa, tem um avismo aqui, cara, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vai. Vai. E, rapaz. É, cara. Rapaz. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos ver onde esse negócio vai, hein? Que merda é essa? E o sinal parece um sinal ali de alguma coisa, galera. Vocês viram? Do ladinho do cantinho. Não sei se vocês viram ali na imagem, apareceu no cantinho aí, um sinal de alguma coisa aí, galera. Ó. Olha. A geleia aqui. Porque achei que ela alguma coisa e tava vendo. É o... é o celular. Celular que é... Parece que estamos seguros aqui. Bem, segura. Não somos sorteos, não é, cara? Estamos mais perto, amigo. Não sei se ela está ligando, não sei se será para a gente atender, mas vamos lá. Você gostou, né? Você está sempre feliz de vê-lo. Sim, eu gostei também. Ele é um dos bons caras. Ele pegou o cabelo por mim mais vezes do que eu posso contar. Bom garoto! O carinho é um dos bons carinhos. É sempre bom você fazer carinho para criar mais afetividade como cachorro. Mas, como eu já dei o negócio, acho que isso aqui não vai funcionar. É, é melhor! Eu vou morar lá galera, vamos ver o que a gente... Eu vou seguir o trilho aí, pra ver onde os trilhos vão levar a gente aí galera. Aí eu vou ver o que a gente pode achar por aqui. Olha, parece uma... Que é... Chauville! Chauville! Mas, vamos ver de volta aqui o que tem né galera, porque a gente pode deixar passar nada aqui não, porque... Mas como o Bullet está indo aqui né, então vamos seguindo ele aí, vamos aí com ele. Que é nessas partes assim. Sempre que você vai passando de uma parte, tem esse lugarzinho que ele pula assim, sempre acontece uma trinta né, que ele dá uma coisa dele e tal. Vamos ver galera aqui, porque... Já botou um pouco lá de cima ali ó, trinta hein. Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Olha, parece uma garrafa de alguma coisa, isso é de que é assim não. Parece meio que... Olha galera, tem uma... Alguma coisa aqui galera. Bom, não sei exatamente o que é não galera, mas vamos lá né. Tem isso isso aqui galera. Bom, ali tava fechando a pasta já. Bom, já tá dando umas latidas aí. Bom, já trouxe a gente direto pra cá né. Aqui, toda vez que a gente liga essas coisas aqui galera, já parar dá uma treta né. Boa, agora pegou um sinal aqui, eu tenho que fazer a ligação lá de trás. Tá, tinha ligado aqui pra ver se a gente consegue. Pegou um sinalzinho aqui pra ver se a gente consegue falar. Tchau. Ei, sorry to bother you again. É tudo bem, não tá muito bem. Tudo bem? Oh, sim, eu estou... Láinando a base de woodcuta. O que? Não, não é muito interessante. Eu esperava que seja o filho. Tchau, oi? Sim, acho que estou muito perto. Eu espero. Be cuidado, por favor. Eu vou. Eu te chamo depois. Tchau. Eu consigo botar o Dona Tivo embaixo, né? O que tem aqui, cara? O que tem aqui não? De repente vai ter que passar ali. De repente vai ter que levantar o que passar. Solete. Uma machuca, né? Sique. Não tem nada. Não ia ser tão fácil, né, galera? A gente chegar ali e o portão está aberto, né? Claro que não, né? Como sempre não é. Sempre tem uma treta que você vai ter que passar por algum lugar. Então, vamos dar uma rodada aqui, galera. Só para a gente ter certeza que a gente não deixa nada para trás, né? Passar batido. Vamos entrar aqui para ver o que tem aqui. Sempre tem umas... Eu esqueci. Tem uma... Parece que alguém mora aqui, galera. Não entende. Então, está bem bagunçado, mas parece que alguém mora aqui. Não entende. Faz uma foto. Agora o nome é Rafael. Rafael. Meu sobrenome. Ele está com PH, né? Porque... Geralmente, quando é assim, eles falam com PH em jogos, né? É Rafael. Você já faz com PH. Também dá um sonho de F, né? Então... Parece que alguém mora aqui, galera. Só pelas... Por ter cama aqui. Ou já moraram, né? Muito tempo. Mas parece que está bem assim, né? Tem um toniquete aqui. Esse toniquete mesmo é o nome ali? Se tiver errado, você deixa nos comentários. Mais uma fita. Então, já viu, né? Quando tem fita é treta. Não, o cara chegou lá e saiu do portão. Ele está lutando, parece com alguma coisa. Porque ele está filmando, né? Ali no caso. Aí correu lá para o... Se escondeu, então... A gente vai ter que decifrar o que que é que ele está querendo dizer ali nessa... O que essa fita pode fazer. Então... Aparentemente o... 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 Olha só. Tem uma coisa ali em cima, gente. Está pingando sangue ali. O... 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 já abriu a porta já abriu galera só pra você mudar a realidade aqui não entendi não será que não abre tudo aqui abriu todo dia ali né galera se eu não me engano né tem que voltar lá agora sim bom na máquina eu já vi que tem alguma coisa ali sim o que é que ele tem aqui deve ter corrido aqui deve ter redigido alguma coisa né vamos ler aí eu vi não uma bruxa ou monstro mas um homem um homem carregando a pele de um ângulo esfolado ele me viu e agora ele me viu e agora está vindo o carro é aquele cara que estava na vida correu pra cá mas aí ele mostrou o que aconteceu com ele aqui aqui ó aqui deve ser o negócio pra abrir lá ó 3 3 2 3 3 2 4 deve ser o negócio pra abrir lá o portal mais uma vez a foto né parece agora está o nome ali do bi é uma empresa não sei acho que deve ser uma beleza não bom galera a gente vai vamos lá né pra ver se a gente é 3 3 3 4 né estava ali a gente não acha nada de doideiro aqui né bom aparentemente é só por aqui mesmo ele vem correndo então galera vamos ver aqui ele vem correndo daqui né ele foi correndo pra lá ó ele vem correndo daqui ó o cara vem perseguindo o bicho vai perseguindo mas não faz muito sentido não ele foi correndo pra lá ó correu e entrou né o bicho foi seguindo ele dali ó né então vamos ver o que é que se o Bullet acha o negócio aqui vamos ver se ele acha alguma coisa talvez a gente tenha deixado deixar de passar mas acredito que não então galera vamos lá na mochila aqui vamos lá fiquei falando aqui a cadeia rosto, a luz, o manual do caixa de fuzil o bicho é vapor, nota do número de entrada de vista é uma página nota de código nota de código aqui ó é 3 3 2 4 então deve ser lá né só falta o número mesmo então vai ser aqui o 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 correu a gente conseguiu fazer isso daí beleza que o outro lado aqui a gente não conseguiu eu acho ainda que a gente vai voltar naquela parte lá galera não na verdade acho que ele ficou ainda aqui né aqui pelo ele não quer ver não porque será bom galera isso aqui dá acesso lá em cima a gente tava sangrando então eu entendo porque que eu quando eu for ele deve vir né então acredito eu que ele tá no caminho certo galera então aqui né a gente é tava pingando sangue vocês viram lá que eu entrei né galera então aqui ó tava pingando sangue aqui ó vai parecer uma lugar onde eles alguma coisa de enfermaria galera e sei lá acho que tem uma caixa aqui ih cara ó chama um cara aqui ó sangue aí ele ainda nem segura até ao caso acho que ele tem ele tem a menor chance a serra foi direto na cravícula e depois ele puxou e o rosto caramba caralho nada tava no lugar eu já tô em outro você já encontrou esse cara? ainda não bom galera eu não perdi muito aqui não mas eu não sei se a gente tem que rebobinar pra refazer a folha toda e eles querem ser o machado e aí bom meta eu acho que é só pra gente assistir porque eu não tenho nada aqui que mostra que é pra voltar o tempo aqui é pra voltar o tempo aqui e essa pizza não é vermelha? eu não fiz nada eu tô preso aqui ainda eu tô ouvindo pasta você tá brincando? eu tô bom eu fiz um negócio funcionar eu tô na fita mas agora vou ter que fazer outra coisa aqui isso aí tá pingando lá que é da embaixo que ela olha eu acho que é daqui galera eu acho que tem que fazer tem que sair daqui eu tenho que fazer aqui galera eu acho que eu vou voltar na fita novamente porque alguma coisa eu deixei passar então eu tenho que mudar a realidade aqui galera porque ele tá exatamente como se eu estivesse filmando de outro ângulo por trás lá você olha ali tá ali cara vai ficar aqui ó vai ficar caindo aqui ó bem tá aqui ó tá aqui ó Tem que virar para a porta e colocar a fita lá. Não, ele vem da porta. Ele vai e mata o bicho, mata o cara. Ele vai e aponta a câmera para algum outro lugar. Para a jamela. Está vendo? Aquela jamela aqui. Para cá, para cá. O negócio é que ele está aqui, né? A câmera. É que eu não entendi muito bem. Agora eu não entendi muito bem não. A câmera está aqui, nessa caixa aqui. Acho que ele está filmando aqui para lá. A câmera está aqui, nessa caixa vermelha aqui. Ele no final filmou para lá. Então, ele está ligando com o cara aqui, né? Então, vamos lá. Acho que é isso mesmo. A câmera, pelo que filma, a câmera vai lá. Ele está lá na... Aí, ela está nessa caixa do lado, exatamente da caixa ali. Aí, está filmando aquela janela lá, ó. Aí, filma o cara morrendo aí. Ele corta, retalha o cara ali. E joga o cara para... Depois, ele pega a câmera e filma, passa pelo braço do cara e filma exatamente para lá. Está vendo? A câmera está aqui. Aí, ele passa pelo cara e filma lá na janela. Não acredito eu que a gente tem que reabobinar aqui. Olha aqui. O braço do cara. E mostra aqui para a janela, ó. Olha lá, ó. Está lá o muro. Aí, está lá com... Aí, ele lá com o doidão lá com... Olha lá, o cara lá com... Tem que... Tem que sair aqui, cara. Ele está com... Olha lá, ele está brincando com o banho de lá, galera. Você viu lá? O cara mais maluco. Bom, eu tenho que ir. Será que é isso mesmo? Ou vou ter que refazer o assassinato? Como é que é? Ele passa para a janela, né? Está passando para a janela. A única passagem que eu vejo é pela porta quando ele chega. Vem. Pela janela. Vem. Vem. Bom, galera. O que acontece é que eu estou perdido aqui, ó. que venha saindo aqui, eu estou tentando, eu fiz a máquina, ela, eu acho que está fazendo a parar agora. E aí ele coloca a câmera, né, coloca a câmera, ele coloca, ele toma um tiro e coloca a câmera ainda no negócio. Não, ele vem daqui, ele coloca, ele vem, vai atirar nele, aí depois que atira, ele não sei como é que ele pega o cara, ele bota a câmera ali e filma o assassinato. Então, é, vamos aqui galera, eu acho que essa porta é aqui, né, então, como ele vem daqui, ó. Aí depois já é o assassinato, mas... Bom galera, ainda não entendi o que eu tenho que fazer aqui, viu, ainda não entendi. Tá lá embaixo ainda. É a porcaria de uma saída aqui, ó. Já tentei vir daqui, ó, fazer o assassinato rolado aqui, galera, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui que eu possa reverter. Vai tentar sair daqui, ó, porque eu não vi como sair daqui, não. Bom, tô exatamente aqui onde eu já tentei isso aqui, mas vou tentar de novo, galera, porque... O negócio é muito chato, viu, isso aqui tá chato, porque os outros foram mais fácil, cara. Ainda não entendi muito, não, eu tenho que refazer o assassinato, viu, o assassinato todo eu já vi, então... Será que eu tenho que contar pra onde o cara atira nele ali, ó, quando ele entra na porta? Ó, a caixa tá ali, tá vendo a caixa ali, ó? E aí ele vai e coloca o cara, tá vendo, ó, porque tá meio confuso aqui, ó. Ele entra pela porta, o cara tá de frente com ele. Aí ele entra, ó. Sabe o que fazer essa arma aparecer aí, galera? Tá aqui, ó. Galera, eu tô achando que essa porta é aqui, ó. Aqui, ó. Tô mofando aqui a toa, galera. Ele entra exatamente, ele entra por aqui, ó. Aqui, ó. Ó o doidão ali, ó. Tira! 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 doido velho Pera, que bicho doido, velho! Hehehehe! Muito doido de maluco, eu sou doido! Maluco! Bom, ele falou ali que o menino tem que morrer, que é a vontade dela, né? Dela deve ser a bruxa, né? Eu pensei que era ele... Tinha que enfrentar ele de alguma forma, então... Pô, ele era um cara que... Era o responsável pela operação. Não teria de ser vossa, seis viúras, nove crianças, óbvias, um soldado negligente. Você deveria ter sido julgado pela corte marcial. E até não colgou o garoto. Eu não consegui ficar. Não podia ficar. Não podia ficar aqui. Não foi sua culpa, Alice. Não foi sua culpa, Alice. Easy. So easy. Oh, você é tão fraco. Eu estava fraco como você, de vez. Você, esse é o que? Eu lembro de ser um lado, de vez em cima, 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 de vez em cima. De vez em cima, de vez em cima. De vez em cima. Lá, de vez em cima. De vez em cima. Eu deveria ter ouvido desde o começo. De vez em cima. E eu entendi nada. Sei que ele matou os caras, ele vai buscar para emboscar. Então por isso que eu acho que a Búcia vai jogando as negócias dos caras que ele morreu. Vai fazer ele lembrar aí. Voltando para o acampamento novamente, galera. O paciente veio com uma sessão mensal para tratar de neurose de ansiedade. Parece estar bem. Novamente, se emensão ou amigo à floresta. Emensão, amigo ou à floresta. A menina dissociativa piorando. Confesso que estou começando a me preocupar com o paciente. Parece que todo mundo superou. Mas é estranho que ele não chegue nem a mencionar a floresta. Ele começou a fazer caminhadas e caçadas. Recebeu uma oferta de bolsa de estudos fora do estado. Mas não quer sair da cidade. Alguma coisa mantém aqui. Não, essas cartas não perguntam muito bem o que quer fazer não. Mas parece que aparentemente está querendo. Alguém está querendo falar aqui. Ah, a gente tirou... Não, aqui. Não dá para usar o negócio mesmo. Tem alguém mandando alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. O que você quer? Tem uma olhada no acupamento. Tem uma coisa esperando no começo. É aquele marido do outro lado que está falando isso aí com ele aí, galera. Eu vou dar uma olhada aqui porque é para olhar também. Tem mais que esse aqui. De novo, assim... Mais um... Sei lá... Um totem de alguma coisa. Para dar uma olhada na floresta aqui. Tem alguma coisa esperando no início. Talvez seja uma coisa bem simples, galera. Porque... Vou estar olhando para cá. Olha só. Que treco lá, galera. O que é isso aqui? É uma câmera, ó. Estava filmando alguma coisa aí, galera. É a nossa câmera, eu acho, né? Mas eu acho que... Filmaram alguma coisa aí, galera. Sou de средe seu trabalho. danni, Alex, esse não é pessoal, realmente. Eu te preciso ir direto então, eu acjoint o pessoal. Ela espera que você... Elaило que você não... Ela falou que ela... Então, aqui é o pessoal. Quer villages? Tem umagulha... Aqui é as coisas que você vai fazer. Para para o banco... You know what you want? Gather a few of those white branches. So, right? Let me sweep the deal. Do as I say. I'll lead you right to my little ball in the woods. So we can chat man to man. Fucking bastard. What the hell is this? I don't think it's too much, guys. But apparently... There's something in it here, guys. You see? There's something in it there. I don't know, guys. I think I'll do something in it. I'll do it for this tree, for this tree, maybe, to open up some path. I don't know. But I don't think it's that way, guys. Let's look at the green tree. Let's look at the tree. Nothing, right? Let's look at the tree again. pra ver o que a gente acha esse cara tá querendo dizer depois eu vou ver a fita de novo mas aqui galera como o meu tempo de gravação tá acabando então eu vou só adiantar aqui pra ver só se eu ver se eu acho alguma coisa aqui que ele tá é uma conta que ele fez com o cara não sei não tá muito claro não mas eu vou ver a fita de novo e ver o que ele tá querendo uma conta que ele fez com aquele marido do outro lado você vê eu acho que aquele lá é o moleque né então ele parece que tá bem próximo aí no final do jogo mas vamos ver o que a gente consegue achar aqui galera então esses caminhos você sabe né galera sempre leva a gente pro mesmo local pra gente vai ver já sempre cai no vai parar lá onde tá a velha cabana sempre em real você sempre volta ao ponto inicial das coisas você sempre volta aqui a gente roda pra lá vai pra lá vai pra cá e a gente sempre volta pro mesmo local independente de onde a gente vai a gente tem que mudar a realidade pra conseguir sair daqui então eu vou ver a fita novamente pra eu poder ler o que ele tá falando eu não entendi muito bem aqui tem alguma coisa tem mais uma foto né sempre tem uma foto de alguma coisa agora não tem eu acho que esses aí são os caras que ele matou né o nome dos caras que ele matou que ele levou lá pra emboscada lá e falei o 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 Bom galera, eu acho que só passou uma vez. Não entendi não. Só está o... Não passa mais não. Acho que ele estragou a câmera. Olha, o que aconteceu com a câmera? O cara não quer passar não. Bom galera, eu fiquei perdido aqui. Porque sinceramente a galera está funcionando. Agora já não está mais. Então... Não é ela para usar, é que está aqui marcando. É a lápis que ela pode usar e tal. Bom, tem nada funcionando aqui galera. Eu vou rodar com a câmera aqui. Porque talvez em algum lugar, em algum lugar a câmera talvez funcione. Porque eu já fui para lá né. Vamos tentar aí galera, ver se é isso mesmo né. Talvez em algum lugar a câmera funcionar, me dá um caminho para algum lugar. Não sei, a câmera travou ali. Talvez se eu for em algum lugar, em determinado local vai me levar. Eu me falo lá e esqueci galera. Depois eu vou ter que ver meu vídeo. E reler o que... E ver de novo né. Bom, aqui a câmera não está ajudando em nada, não está fazendo nada diferente. Então, eu não sei se é para... Bom galera, eu não sei se é por aqui. Mas, não sei nem se é para eu estar usando essa... Bom gente, a gente já ficou muitas vezes preso aqui né, nessa floresta aqui. E a gente simplesmente não consegue muita coisa, a gente sempre roda, vai parar no mesmo local. A fita não está rodando mais e sempre vem para essa... É alguma coisa aqui galera, com essa... É alguma coisa com esse negócio aí. Então, eu não sei exatamente o que... Não sei exatamente o que se quis dizer. Sinceramente, eu não... A câmera não... Bom, agora a câmera não quer sair daqui ué. Bom galera, aqui está bem complicado aí, está... Está uma... Estou bem perdidinha aqui galera, estou bem perdidinha aqui. Não sei se tem um lugar certo para fazer o Bunny te procurar né, então... Vamos nos ganhar aqui na mata, para ver se a gente consegue achar um... Ele falou um local, tipo um local marcado, alguma coisa, eu não entendi muito bem não. A gente se entende tanto com o jogo, que acaba deixando passar algumas coisas que o próprio jogo já vai dizer para você. Então... Agora eu não consigo tirar a câmera daqui mais. Bom galera, é... É aqui... Não tem... Vira! Em algum momento eu vou ter que fazer a... 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 Ah... Você não tem nada... Bom... Não... Não faço ideia galera, estou realmente perdido aqui. Não tenho muita ideia do que fazer aqui não. Sinceramente eu não sei se eu tenho que chegar até o ponto onde essa câmera vai funcionar, porque eu nem consigo tirar ela daqui mais ó. Ela está aqui ó. Não consigo tirar ela daqui mais. Agora eu não estou a pegar ó. Então é alguma coisa aqui galera. Aqui ó... Está latindo ali... Você viu aí galera? Você viu que a fila não estava funcionando. Foi só vir para cá ali ó. Tem alguma coisa aqui galera ó. Vou seguir essa coisa aqui. Eu sei que aqui é anão... Mas eu vou seguir esse tempo dele. Mas... Eu sei que aqui é anão! Eu vou seguir esse tempo dele. Vamos seguir esse tempo dele. Obrigado, aqui no meio da mata, que eu tô seguindo o negócio aqui, garoto, porque... Fiquei preso aqui, galera. Claro, não parece um buraco. Tem que ir lá, mas aqui tem um... Tem um chão aqui, galera. Tem uma... Eu não consigo sair daqui não, tô preso aqui. Bom, galera. O tempo de gravação, eu vou parar por aqui, porque já vai estourar o limite do tempo de gravação aqui, galera. Então, eu vou retomar depois daqui, porque ali a gente já descobriu que tem alguma coisa ali pra nós ali. Então, eu vou deixar aí a dúvida no ar, né, pra saber o que que tem ali logo depois. Eu fiquei preso ali, eu não sei o que fazer ali. Eu só tentei fazer alguma coisa com a câmera ali, mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. E aí, a seguir aquele negócio lá da com a câmera. Então, galera, ó. Aqui eu me despeço. Se você tá curtindo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, que é de suma importância pra que vocês recebam todas as atualizações dos jogos que eu venho trazendo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Desculpa um pouco da tristeza na minha voz aí, por causa do Jake, né? Então, como eu disse, foi de uma crueldade danada, uma maldade danada que fizeram com o meu cachorro. E eu ainda não era dessa forma, galera. É muito triste você saber e você não poder fazer nada. Às vezes você até sabe mais ou menos quem foi, mas você não pode acusar alguém injustamente, né? Então, se eu tivesse prova, uma câmera filmando, alguém jogando alguma coisa daqui, vindo de casa, de qual casa, então eu poderia até acionar a polícia aí, a polícia poderia tomar as medidas cabíveis aí nesse caso, nesses casos aí de assassinato de cachorro, né, de tanta crueldade aí. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso porque eu não tenho como provar nem como, né, eu mesmo cavei um buraco no quintal e eu mesmo enterrei ele, né? Ele tá enterrado aqui no quintal aqui de casa, onde ele adorava brincar, onde ele adorava fazer as peripécias dele. Eu tive um cachorro muito bom, ele vai fazer muita falta sempre. Mesmo que eu tenha outro cachorro, mas ele vai ficar... Como sempre eu tive cachorro, eu falei, sempre cachorro desde a infância, né? Todos os meus cachorros, eu tenho boas lembranças deles e assim como eu voltei pelo... Pelo... Lembranças boas do Jake aí, vai fazer muita falta. Ele tá fazendo muita falta aí, vai fazer ainda, muita falta ainda. Beleza, galera? Desculpa aí um pouco aí. Eu vou ficar emocionado e... Até o próximo vídeo. Beleza? Um abraço a todos. Fui. Um abraço a todos.